São Paulo viveu cenas de muita violência e covardia hoje de manhã. O repórter do Aqui e Agora, César Trale, acompanhou com exclusividade. E nós vamos mostrar tudo depois do intervalo. Não perca. A encararia generalizada na Universidade de São Paulo. Exclusivo. Grevistas apanham nas ruas da cidade universitária em São Paulo. O segundo dia de greve geral foi o segundo dia de violência no campus da cidade universitária em São Paulo. Policiais e grevistas entraram em toque e houve muita pancadaria. O repórter César Trale e o cinegrafista Rui Aposto foram testemunhas de tudo. As imagens que você vai ver agora são exclusivas de Aqui e Agora. Nós estamos vendo muita gente aqui, olha, já postados na frente dos carros, tentando impedir que o trânsito consiga fluir. A polícia vai tentando evitar tumulto, empurra, empurra, carros parados. Olha lá, agressão, agressão, vamos ver. Olha lá, está tendo agressão, agressão física aqui, bem ruim. Vamos ver, está tendo agressão, fechou tumulto na cidade universitária. A polícia com agressões, os próprios manifestantes começaram a incitação, a incitação, a violência aí. Muita correria para cá, vamos ver até onde dá para chegar. Tem policial e manifestante que não acaba mais aqui na URSS agora. Chegou mais gente, um reforço policial enorme, veio para cá e parece que está havendo pancadaria dentro da própria URSS agora. Nem é mais na parte externa. Vamos entrar por aqui, pancadaria de novo, geral, geral. Dá licença, vamos lá ver, fechou o pau aqui, olha só. Mais uma vez, dentro da praça Armando de Salles Oliveira. A polícia, mais uma vez, descendo o pau dos manifestantes. É incrível, pancadaria generalizada na Universidade de São Paulo. Nós já corremos mais de 10 minutos aqui. A pancadaria começou às 9 horas, são 9h17 e ainda não acabaram os tumultos. Estudante não é ladrão, a gente só está reivindicando. Pela não privatização do ensino público ensinam os direitos de todo cidadão. A polícia da URSS batendo nos próprios estudantes. A PM batendo nos estudantes da URSS. Isso é uma denúncia, tem que se fazer. Quando foi isso? Foi agora? Agora! Foi agora! Olha só, olha a pancadaria generalizada. E dali do outro lado, tem mais de um estudante ferido do outro lado. O que houve aqui? O que houve aqui? Vocês estão agredindo o garoto, hein? Estão agredindo. Arrancaram o óculos dele aqui, hein? Arrancaram o óculos no manifestante e no tapa. Estão levando ele para o camburão. Vamos acompanhar. Está sendo preso o rapaz aqui. O que você fez, hein? Estão indo embora, olha. Vamos levar embora o manifestante. Agressão generalizada. Hoje eu apanhei de novo, 10 minutos a chegando aqui. Olha, pancadaria. Mais uma vez, pancadaria. Meu Deus do céu, não para mais isso daqui. É porrada aqui. Olha só. Vem pra cá. Olha, pancadaria. Pancadaria. Mais uma vez, muita porrada. Estão batendo demais nos estudantes. Eles estão levando porrada também. Três socos na cara. O policial também apanhou aqui. Está confuso, está confuso, hein, Gorgonha? Está difícil. Está difícil aqui. Olha só, que confusão. Olha que confusão. Vão bater no fotógrafo. Vão bater no fotógrafo da Folha de São Paulo aqui. Vão bater aqui, olha, no fotógrafo da Folha. Olha o São Paulo. Ele disse que agredia. E pensa. E os camurães da polícia começam a circular agora em alta velocidade aqui na praça Armando de Salles Olizeira, na entrada central da Universidade de São Paulo. A polícia veio aqui dentro do campo, dentro de uma faça interna do campo. Dentro. Isso daqui virou um exército. Isso daqui não é mais universitário. A avaliação houve policiais feridos e manifestantes feridos devido à intransigência dos policiais, dos manifestantes aí. Não é catarante. A reportagem do Aqui Agora, presente, acompanhando de perto as repercussões da greve geral. Cesar Trale, Aqui Agora.